Eu quero estimular vocês a fazerem algo comigo. Há tempos, sempre que leio um versículo da Bíblia, faço uma oração específica sobre aquele versículo. É uma boa prática de aprendizado bíblico e de oração. Mas como pode parecer muito inicialmente uma oração por versículo, eu desejaria fazer uma oração para cada capítulo da Bíblia, começando em Gênesis 1 e terminando em Apocalipse 22. Eu quero estimular muito a vocês fazerem isso comigo. Eu terminei agora de ler o capítulo 1 de Gênesis, então oremos. Pai, esta foi a primeira maravilha a abrir o caminho. É o caminho da harmonia e da graça que criou todas as coisas. E quando perguntamos qual é a câmara do seu nascimento, a única resposta é que no verbo eterno tu disseste, haja luz e houve luz. Saber mais do que isso é impossível para nós, Senhor. Mas quando pensamos na luz que veio antes de todas as coisas, todas as riquezas do Evangelho vêm à nossa mente, Pai. Como isso pronunciava o que o teu Espírito, que parava sobre a face do abismo, disse tanto tempo depois. Esta foi a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Jesus, essa tua primeira declaração que deu início a tudo, Pai, contém tanta instrução. Nada bom pode vir antes de brilhar a luz, tanto na criação do mundo físico, como na criação de cada homem regenerado, ó Senhor. Teu Filho exalta seu próprio ofício ao nos dizer, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Pai, o profeta Isaías olhou para os séculos à sua frente e disse sobre nós, homens na escuridão. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Essa é a verdade sobre nós, Pai. E começamos a ver isso nos primeiros versos da tua palavra a nós. Quanto do caráter do teu Filho essa primeira declaração traz? Haja luz. Ele é a tua imagem, Pai. A expressão exata do teu ser, porque tu és luz. Que imagem melhor podíamos ter, ó Deus? A luz é pura. Nela não pode e não há mistura ou poluição. Sua propriedade, Pai, repele toda impureza. A luz atravessa sem se sujar toda impureza. A mais pura, brilhante, branca neve, Pai, não se compara à luz. O pisar do homem pode transformá-la em lama. A água mais pura pode ser suja, Pai, pelo toque das mãos, das nossas mãos. Mas ninguém, Deus, pode tornar a luz menos pura. Tal é teu Filho, expressão exata do teu ser. Quando ele andou aqui, era tão puro como tu és no céu. Ele andou aqui, Pai, no mundo de pecados vis, mas ele passou aqui como um raio de sol. Ele tomou, de fato, a forma de pecado, meu pecado, Senhor. Mas ele nunca conheceu a mancha do pecado. Era santo na manjedoura. Era santo quando retornou para a tua direita como o conquistador. Ó Pai, a tua luz é brilhante. Na verdade, o que é o brilho se não há luz? Pai, o dia é brilhante quanto mais o sol não é encoberto por nuvens. A esperança é brilhante quando brilha livre de toda a melancolia. Pai, tal é teu Filho em nós, o resplendor da tua glória. Só ele, Deus, encarna como uma constelação toda a perfeição divina. A tua perfeição, ó Deus. Por isso, neste instante, te adoramos. Sabemos que o tempo mais brilhante em nossa vida é aquele que está cheio de ti por causa de Cristo. Que nossas orações que mais brilham, que a página mais brilhante é onde teu Filho é encontrado. Sabemos, Pai, que o sermão mais brilhante é aquele que está cheio da glória do teu Filho amado. Que a vida mais brilhante é a vida onde Cristo é mais visto. Como na escuridão do primeiro dia, Pai. Brádeon, haja a luz constante do caráter de Cristo em nós. Ó Pai bendito, podemos dizer também que a luz é totalmente adorável. Nenhuma beleza pode viver sem a luz. Pode ser vista sem a luz. Não é assim teu Filho sobre nós? Exclua a luz e cada encanto no mundo está arruinado. Sem o sol, Deus bendito, se desvaneceria toda a cor. Toda a cor seria extinta. Podemos dizer o mesmo hoje a ti ao imaginarmos nossa vida sem a luz adorável do teu Filho amado. Assim é teu Filho para nós, ó Deus. Que plenitude de beleza está na sua pessoa, que é Deus e que é homem. Que harmonia e perfeição, meu Deus, está na obra de Cristo que nos une a ti. Que encantos constantes, Pai. Encontramos diariamente nas escrituras que mostram o valor infinito da luz que é o teu Filho amado. Para vermos essa beleza é que o universo foi criado por ti, ó Deus. Ó Deus, quando bradaste haja luz, o que as trevas podiam fazer para impedir? A luz é tão livre, meu Pai. A riqueza do homem mais poderoso não pode comprá-la. A habilidade do maior artista não pode contê-la ou enquadrá-la. Ninguém pode trabalhar para obitê-la. A pobreza dos pobres não pode privá-los dela. Eis como teu Filho, como luz da graça soberana brilha, Pai. Soberana, Pai. Onde quer que ela venha, ela voa nas asas da liberdade. Ela ilumina o mais nobre salão, mas ilumina também o mais pobre barraco neste mundo. Te exaltamos que teu Filho, como a luz, brilha soberano no coração de quem quiseres, sem encontrar impedimento. Como ninguém pode comprar a luz do sol que ilumina o mundo, Pai. Assim é Cristo. Tua palavra diz, vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Que em nenhum de nós, Pai, haja a loucura de pensarmos que podemos pagar pela luz, pela tua luz. Luz que brilha e cria um novo mundo para nós, como no princípio, Deus. Que saibamos que tua luz não pode ser comprada. Que todos os nossos méritos imaginados são apenas deméritos. Que vejamos, Pai, que o melhor em nós não passa de pecado. E nós ousaríamos oferecer pecado por Cristo, a luz do mundo. Só podemos ficar quietos na escuridão, até que tu brades soberanamente haja luz. Todos nós, em que tua luz brilhou soberanamente, Deus, damos o testemunho e cantamos. Meu tesouro é um presente da graça. Ele me amou porque ele me amou. Ele me chamou porque ele me chamou. Ele me salvou porque ele me salvou. Nós, Pai, éramos apenas trevas silenciosas e horríveis. Quando tu disseste, haja luz, então tua luz brilhou para conhecermos a ti na face do teu filho. E a luz era ele mesmo. Mas em temor, ó Deus, sabemos que a luz é também reveladora. Enquanto estávamos nas trevas, e éramos trevas, nos movíamos inconscientes entre inimigos e nos rastejávamos na lama. Uma flecha final estava apontada para nossos corações, mas nada víamos. Ríamos nas portas do inferno, Deus. Essa era a nossa cegueira. Cada toque nosso, Pai, era uma mancha, mas não víamos. Mas tu deixaste a luz brilhar sobre nós, e então vimos, e uma nova criação se fez. Mas continue nos enchendo de Cristo, tua luz que tudo revela. Assim é teu filho em nós, Pai. Por seus raios, o pecado é detectado, como espreitando nossos corações. E o mundo nos é mostrado, como que querendo encontrar afeições em nossos corações. Por tua luz, como ela brilhou nas trevas no início, Pai. Vem desmascare o monstro, cujo braço é imundice, e cuja mão carrega um cálice de morte. Ó Deus querido, o sol é visto pela luz do próprio sol. Assim, sabemos que a luz que teu filho é, não revela só os perigos do mundo, do nosso coração. Ele é a luz que revela a si mesmo, como o sol faz. Ele nos mostra a sua cruz, que manifesta seu amor ilimitado por nós, Deus. E mesmo no mundo caído e mal, nos leva a bradar sem temor. Quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo? Ele, brilhando como luz, Pai, nos mostra também a preciosidade do seu sangue, onde todas as nossas dívidas foram pagas e nos revela, diante dos nossos olhos, as maravilhas da tua lei, a beleza da tua palavra. Onde todas as tuas promessas, Pai, brilham como belezas de paisagens inimagináveis, iluminadas pelo sol da justiça. Todos os dias, Pai, ele retira as cortinas dos céus e vemos a ti, Pai, como um Deus reconciliado e que pode se alegrar em nós na luz que Cristo é. Então, Pai, nesses momentos de oração, como agora, temos vislumbres do peso eterno de glória que nos espera. Sabemos, Pai, que ordenaste que fôssemos e déssemos muito fruto, mas sabemos também, Deus, que a luz é a mãe de toda fecundidade. Regiões onde teu sol raramente toca, Deus, são regiões estéreis. Na sombra, Pai, a vegetação míngua, a árvore não cresce, inverno perpétuo, Deus, é desolação perpétua. Na criação, como temos visto aqui em Gênesis 1, a luz brilhou para que a terra frutificasse. Quando a luz brilha, ó meu Deus, o jardim, a vinha, os campos, logo estão revestidos de abundância, como naquele dia que criaste o mundo. Tal é o teu filho, tua luz, ó Pai. Na ausência dele, o coração só produz ervas daninhas e nocivas. Mas quando ele brilha nos cantos escuros do nosso coração, ó Deus, todas as sementes da graça brotam e a árvore da fé fica carregada de frutos dourados. Queremos frutificar, Deus, nos enche de luz, nos enche de Cristo. Sem a luz, Deus, nosso solo seria inflexível e duro, coberto de gelo. Se nosso céu estiver preto, sem luz, que esperança há de frutos em nós? Mas quando tua luz brilha como naquele primeiro dia do mundo, todo gelo no coração se derrete e nada em nós pode morrer. Pois teu amor, ó Pai, queima e arde em cada câmara do homem interior. Esta é a luz que, ao brilhar no coração, Pai, chama a ousadia do ministro fiel em pregar toda a verdade. Cristo e este crucificado, a ofensa da cruz, Pai, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas, como tu mesmo disseste, Deus, para os que são chamados eficazmente por ti, é o poder para a salvação. Porque junto com o chamado externo, Deus, ao teu brado soberano, haja luz. Que cada trabalhador na tua vinha, ao ver o sol brilhando, tenha a mesma ousadia, calor no coração e fogo nos lábios. E assim, Pai, corações endurecidos se fundam em um dilúvio de zelo santo por tua glória. Ó Deus, que alegria poderia haver quando as trevas pairavam sobre a face do abismo. A luz, como sabemos, Deus, é o prenúncio da alegria. Inunde nossos corações de uma alegria que flua da tua luz, que espante o mundo. Durante três dias, houve escuridão no Egito, Pai. A visão falhou e todo o movimento cessou. Apreensão e medo foi um tempo triste. Que jamais o mundo veja teus filhos em apreensão, medo e ansiedade, como se estivessem na escuridão. Na viagem tempestuosa que Paulo enfrentou, Pai, durante muitos dias, eles não viram a luz do sol nem das estrelas. Foi um momento triste de desespero para muitos ali. Mas no momento mais escuro da história do mundo, Deus, teu filho morria na cruz e o sol se recusou a brilhar. Como ele brilharia se ele foi criado só para ser uma metáfora viva da verdadeira luz do mundo que ali carregava naquele instante as trevas do meu pecado. tendo que ser abandonado por ti e por minha causa. Que escuridão triste dos meus pecados que levou a luz do mundo à morte. Que eu jamais brinque, ó Deus, com o pecado que o levou ali onde a luz não pôde ser mais vista por um momento até ressuscitar gloriosa. Até que teu filho se erga sobre nós a cada dia, nossa manhã não pode ser feliz. Parece noite. E sabemos que por mais que seja maravilhosa a luz que vemos agora, vemos por um espelho embaçado. A luz atual é apenas a estrela da manhã da glória vindoura. Aqui na terra, pai, não temos ainda um céu sem nuvens, mas em breve nós teremos um Deus sem nuvens. Então, pai, em corpos de luz e vestes de luz nós, os redimidos, vamos nos reunir numa cidade de luz que não precisa da luz do sol e nem da luz das estrelas porque a glória do Senhor a ilumina e sua luz é o Cordeiro. Que nos deleitemos na luz que tua palavra é para nos conduzir neste mundo escuro, pai. Que não confiemos na vela da razão pois esse guia não é o nosso refúgio. Quantos erros e caminhos falsos nossa razão nos aponta, Deus. Santifica nossas mentes nos dando a mente do teu filho a luz do mundo. Nossos pensamentos não são rochas mas areia movediça. O rei de nossa razão está cheio de redemoinhos de destruição. Estrelas errantes são muitos de nossos livros pensamentos. Queremos o sol, Senhor. Queremos o sol. Se as trevas já passaram na minha vida e esse que tudo se fez novo, pai. Se minha realidade diz que eu vi o sol da justiça que cada dia isso fique evidenciado por eu odiar o pecado crucificar a carne e pisar o mundo. Que eu me alegre todos os dias nos feixes de luz do conhecimento do teu filho que fluem da tua palavra. Que ela inspire cada oração como essa que eu faço agora. Que minha mente esteja no céu, Deus onde o sol brilha para sempre. O local ensolarado que é a minha morada eterna. Que nessa alegria eu lembre do jardim que tu plantaste no início e como o único pecado desfez toda a bem-aventurança e maldição. Tua luz brilhou sobre mim para que eu possa me levantar e brilhar como luz no mundo. Que outros possam ver a luz e ser transformados em luz por ti através de mim. Somos luz e planetas que refletem a luz do sol que teu filho é. Não criamos luz só tu podes fazer isso soberanamente mas podemos refleti-lo. Essa é a nossa grande ambição no mundo. Mas se os homens forem cegos não poderão ver, Pai. Por isso peço diga haja luz sobre alguns através de nós e sabemos que se disseres como no caos do primeiro dia desse mundo haverá luz e o caos se disfará. Eu gostaria, Pai, de dedicar o mesmo tempo agora ao teu espírito que naquele dia pairava sobre a face do abismo mas sabemos que tudo que ele faz hoje é apontar para Cristo a luz por isso podemos ser mais breves. Teu espírito é uma fonte de água viva para nossas almas e pelo teu espírito tu criaste as águas e definiu seus limites. Tu nos deste o verdadeiro pão do céu nosso redentor através do teu espírito que nos regenerou como geraste o universo através dele através do poder do teu espírito ordenaste que o sol a luz e as estrelas teriam domínio sobre a luz e as trevas enchestes nossa atmosfera de água e aves do ar e águas abaixo que povoaste de toda sorte de seres aquáticos que mundo lindo criastes no poder do teu espírito para nos mostrar a glória da tua beleza invisível ó Senhor maravilhoso criaste o homem homem e mulher os fez a tua imagem há tanto que falar em oração contigo sobre todas essas coisas tu nos concedeste tudo o que precisamos para a vida e cada uma delas aponta para teu filho nos colocaste em domínio sobre todas as coisas na ordem criada que sejamos fiéis Deus sabendo que tudo que temos mundo mente bens não são nossos somos apenas mordomos que temos que administrar tudo isso para tua glória ó trindade santa bendito seja o teu nome ó Deus Pai Filho e Espírito Santo porque só tu criaste os céus e a terra em nome de Jesus que nós oramos agora amém 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 Obrigado.